Olá queridos, eu sou o pastor Bruno Monteiro e eu estou aqui para gravar mais um vídeo que vai abençoar sua vida no canal Liderança de Sucesso. Bom, eu quero estar iniciando hoje uma série de vídeos que vai falar sobre discipulado um a um na prática. Eu quero estar compartilhando algo que vai abençoar muito sua vida em ministério. Só para recapitular, o discipulado um a um, você é importante passear sempre em três áreas no discipulado um a um. Você pode passear na área pessoal, onde você vai perguntar para o seu discípulo a respeito da vida dele com Deus, como que está, as tentações que ele está vencendo, as tentações que ele tem enfrentado, dificuldade para vencer. Você vai passear na área familiar e aí você pergunta para o seu discípulo como é que ele está em família, como é que está com a esposa, como é que está com os filhos. Você vai perguntar a respeito de coisas que envolvem a família dele. E a terceira área é a área ministerial, é onde você vai compartilhar com o seu discípulo os desafios do ministério, os alvos que ele está buscando conquistar, direcionamento que você vai estar compartilhando com ele. Essas são as três áreas importantes para você estar passeando no meio do seu discipulado um a um. Agora, existem vários temas de discipulado que você pode aplicar, vários modelos de discipulado, várias referências bíblicas que você vai estar encontrando para poder compartilhar sobre algum assunto com seus discípulos, passeando nessas três áreas. E eu quero hoje estar falando sobre um tema muito importante que você pode aplicar no discipulado que vai atingir essas três áreas. O tema é ânimo ou desânimo? Se você for analisar a questão de ânimo e desânimo, sempre as pessoas estão enfrentando esse desafio, seja no pessoal, seja no familiar, seja no ministério. E é super importante nós trabalharmos esse tema com os nossos discípulos. Então, olha só que coisa interessante que eu vou dizer para você. Você pode pegar o seu discípulo para trabalhar esse tema junto com ele e utilizar o texto de Josué capítulo 1. Em Josué capítulo 1, antes de Josué começar a grande missão dele de conduzir o povo até o Rio Jordão, Deus fala pelo menos três vezes na vida de Josué que Josué iria precisar ter ânimo, que Josué iria precisar ter bom ânimo. Então, você lê esse texto, pega ali Josué capítulo 1, comenta sobre esse desafio de Josué e o que Deus levou de palavra para motivar e para animar ele. E aí você vai fazer uma pergunta para o seu discípulo. Você vai perguntar o seguinte, querido discípulo, quais são os seus cinco maiores medos? Você vai introduzir com essa pergunta para você começar a ter uma conexão profunda. E aí, pergunta para ele, quais são os seus cinco maiores medos? Ele vai responder. Você pega um papelzinho e vai anotando. Número 1, o medo que ele colocou. Número 2. Depois que ele responder essas cinco perguntas, você vai fazer mais uma outra pergunta para o seu discípulo. Você vai perguntar o seguinte, querido discípulo, diga para mim quais são as cinco coisas que mantêm você animado e motivado? Cinco situações. Diga cinco situações que se acontecem na sua vida, você fica animado e motivado. Talvez o discípulo vai falar assim, olha, eu fico animado quando eu estou bem financeiramente, eu fico animado quando eu estou bem com a minha família, não estou tendo briga com a minha esposa, eu fico animado quando eu estou envolvido no ministério. O que ele falar? Você pega e vai anotando e vai escrevendo ali. E aí, depois que ele responder essa segunda pergunta, você faz uma terceira pergunta para ele. Você vai perguntar o seguinte, querido discípulo, diga para mim cinco coisas que fazem você ficar desanimado e desmotivado. E aí, tudo isso você vai estar trabalhando com o seu discípulo, ele vai estar pensando, vai estar refletindo. E aí, pode ser que ele responda, olha, o que me deixa desmotivado é problema financeiro. Quando eu estou com problema financeiro, eu fico desmotivado. Ou, quando eu estou com problema dentro de casa, com a minha família, isso me deixa desanimado. O que ele for falar, você vai ali anotando. E aí, você chega, depois dele falar o que deixa ele motivado e animado e o que deixa ele desmotivado e desanimado, você vai fazer mais uma outra pergunta, que é, o que você pode fazer para nunca deixar o desânimo bater? E aí é o ponto chave do discípulo. É você fazer o discípulo pensar o que ele mesmo pode estar fazendo para poder se proteger do desânimo. E o que ele pode estar fazendo para poder se manter animado. É muito importante você fazer o seu discípulo pensar. É muito importante você fazer o seu discípulo refletir, porque as armas que ele precisa para combater o desânimo, ele já tem ali dentro dele. É só ele pensar e começar a colocar isso em prática. É claro que, à medida que ele for falando, você vai ali compartilhando alguma coisa a mais, vai reforçando aquilo que ele falou. Quem sabe ele falou poucas coisas, depois de você já perguntar, aí você vai e compartilha algumas coisas que deixam você animado e que você faz para poder proteger a sua vida se mantendo animado e não deixando o desânimo bater. E aí você vai falando com ele. Depois, quando acabar isso, aí você pega e ora com seu discípulo. Você impõe as mãos sobre a vida dele. Olha, algo muito importante que acontece quando nós fazemos oração de imposição de mãos. Constantemente a igreja de Atos usava a imposição de mãos para Deus operar coisas maravilhosas. É extremamente importante. Quando você terminar um discipulado, vai lá e impõe as mãos no ombro, impõe as mãos na cabeça, ora pelo seu discípulo em cima daquela palavra que vocês compartilharam. Ok? Espero que tenha abençoado a sua vida esse vídeo, que vai edificar seu ministério e te ajudar a fazer um discipulado um a um saudável, frutífero e produtivo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. Assina o nosso canal do YouTube aí, porque eu vou estar colocando uma série de vídeos com vários modelos de discipulado um a um na prática para você compartilhar com a sua equipe, com seus discípulos, você colocar ele em prática e abençoar sua vida e ministério. Ok? Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Deus abençoe muito, muito sua vida. Um beijo no coração. Fiquem na paz.